Fala galerinha do canal Big Game 1.0 Galera, hoje estou trazendo uma série nova Galera, mano, série épica Estou trazendo aqui Minecraft Mano, essa série nós vamos estar aqui fazendo uma sobrevivência radical, velho Eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho E é nóis, vamos começar a série lá, velho Mano, vou começar aqui pegando umas madeiras Mano do céu Mano, gente, se vocês querem que eu traga mais YouTube, bota aí no comentário Posso trazer Big Game 1.0 Vai sair dois vídeos hoje no canal Vai sair esse, o primeiro episódio e vai sair o segundo episódio Mano, só quero que vocês fortalecem muito aí, velho Deixa o like pra fortalecer aqui, né, velho Porque fazer esses vídeos não é muito fácil, não Eu vou começar a pegar uma armadilha aqui, gente Pra poder chequear e fazer minha casa Porque aqui também é muito massa Aí, tipo, é muito ruim ficar aqui Porque, tipo, chega de dia Os monstros podem ficar aqui debaixo das árvores Aí fica ruim Galera, passa lá no canal do Gamer, um pouco zero No canal do Gabigol E é nóis Vamos lá Pê, pê, pê Pê Galera, eu vou parar aqui, daqui a pouco eu volto quando eu tiver mais equipagem, valeu! Voltei galera, já tá aqui no equipamento, vou minerar agora Minerar pra pegar equipamento de pedra E depois só fazer a casa pra gente se proteger dos monstros Eu acho que essa primeira noite eu vou ter que ficar aqui Mano, essa série vai ficar muito top galera, vai sobrar aí o YouTube do blog Mano, deixa o like, se inscreve no canal Se inscreve aí, ative o sininho pra receber as notificações do canal Mano, eu não tô enviando muitos vídeos, eu tava com os meus probleminhas que teve aí Mas, eu vou começar a gravar vídeo de Free Fire, mano O maluco vai ser bravo, porque aqui eu não sorri não, viu no Free Fire? Mano, tá ficando já muito escuro aqui, velho Tô escutando barulho de... depois eu pego mais pra ver aqui, mano Agora eu tenho que pegar pedra, o importante agora é pedra Mano, já tô com muitos... quase o quê? Já tô com muitos pés aqui, tô com dois pés basicamente Eu tenho dois pés que dá pra eu... Já pra eu fazer minha casa, velho Mas Deus não, se eu me proteger, velho Galera, estou aqui na casa do YouTube, né? Grigando e já brigando Dá um salve aí, galera Oi, galera Ninguém tá ali viciado assistindo as vezes Tá assistindo como sempre no GTA, né, velho Fazer aqui agora, galera, os materiais Não, não tem esqueleto por aqui, velho Mas não tem esqueleto por aqui, velho Esse esqueleto tá me dando no dono Mano, vocês estão escutando agora Tá indo de escutando, velho Tá indo de escutando, velho Tá indo de escutando Tá indo de escutando Tá indo de escutando Mano do céu, tô com medo Tá indo de escutando Tá indo de escutando Tá indo de escutando Tá indo de escutando Fazer mais graveto aqui Tá indo de escutando 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera voltei de novo mano agora vamos lá Eu quero ver esse esqueleto agora Vamos casar Mano, uma maçã, velho Vou pegando, não é moral Vou fazer a minha casa agora Antes que anoiteça Porque o bagulho tá feio Vou pegar essas bandeiras logo, né? Mas eu não pergunto, beijinho, né? É um... Mano, eu vou sair daqui Não dá mais pra ficar aqui não, mano Nessa floresta Cadê a maçã? Embora Sumiu Olha o que eu achei aqui, tá vendo? Uma planície Olha o ovelha Eu vou matar essa galinha Matando o ovelha também, beijinho Tchau Olha, vira só, mano Oi, cocó Não corre, não Fica aqui, mas vira Tchau Uma vaca A vaca é ligeira, viu? Não, mas eu preciso Cadê a ovelha? Cadê a ovelha? Tá, velho Vou pegar a ovelha Pegar mais uma vaquinha, né? Aí Vamos pegar a ovelha E aqui Uma Vistou outra ovelha Minha casa Minha casa Minha casa É essa Eu não sei Que casa é agora, velho Tem outro ovelha Pra trás Mano Vou agora Pegar essa galinha E fazer minha casa Minha casa Eu tô com casa E eu acho que eu vou fazer Por aqui, ó Minha casa Eu vou Minha casa 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 Ah, o cogumelo Pântano, velho Ali é o pântano Vai pro pântano Não, não cai não Eu vou ficar por aqui Eu acho que é melhor Não, é melhor Eu tô indo pro pântano Aqui é mais seguro Vou fazer a minha casa agora Mano, vou fazer por aqui, velho Que medo Não se preocupe Se o vídeo tá longo Essas coisas Porque os meus também Estão quase longos Mano Fortalece aí, velho Se inscreve no canal Todos Se você chegou Ou é novo aí Se inscreve, mano Pra fortalecer Deixa o like Ativa o sininho E compartilha, velho Compartilha, mano Mano Eu acho que eu vou ficar Com a boca da beira Não é melhor fazer isso tudo, não Isso é, mano E por isso que eu peço Outro, acho que tá bom Foi mesmo, velho Mesmo, hein Mano, aqui vai ser a porta, velho Mas é melhor Descubrir logo isso Porque não vai ficar muito grande Eu tenho que ser ligeiro, velho Nossa Não pode ser tão grande assim É só uma casa básica O foco não é uma casa Bem luxuosa É uma Sobreviveça, galera É pra Quando ele conseguir matar O Ender O Ender Mano Velho Essa série vai ficar muito Tonta, velho O Ender Você viu Compartilha pra sua mãe Seu pai Sua avó Seu tio Seu irmão Seu irmão gêmeo Todo mundo da família, velho Pra dar uma fortalecida aí No canal, mano Por causa que é duro Fazer esses vídeos, mano Tem que compartilhar Se inscreve no canal Você chegou Nossa Beguei meu ponto zero É bom Se inscreve lá no canal, velho Não clica pra trás Se inscreve no canal Mas, Beguei meu Uma fã Será que é tipo Um pé de madeira Vai dar Tudo? Provavelmente Não Mas Vai ser o jeito De pegar mais madeira Ali em cima Mano Daqui a pouco Vai escurecer, velho Então é melhor Tu já botar tosse Na tua casa Vamos ver Daqui a pouco Tá escurecer Vamos lá Tá bugando um pouquinho Aqui, velho Claro É um jantar Sim Desculpa Por ter Eu e meu gamer Tá calado Mano Tô concentrado aqui Por favor, gente Se inscreve aí No canal, velho Pra fortalecer A isso Vamos rumo A 20 inscritos Depois a 30 40 Pra nosso canal Crescer a 1 milhão Vamos lá Não vamos desistir Nunca Mano Bem que tu disse A madeira Não vai A madeira Não vai Dar Vamos lá Vou ter que pegar mais Mano Daqui a pouco Eu vou gravar Velho Vocês tem que ver Que gamer Tá assistindo ali Mano Ele só vive Assistindo carro Se vocês verem Ele é um especialista Que carbo É na parte Obrigado.